Olá meu amor, como é que você está? E nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer a compra de ações americanas. Seja o Facebook, seja o Google, seja a Disney, nesse vídeo a gente vai fazer uma compra na prática. E eu vou mostrar pra você que não é impossível e que pode ser com um valor muito menor do que você pensa. Mas antes da gente começar, eu vou pedir o seu like pra gente continuar aí com o nosso canal, né? Pra gente continuar espalhando educação financeira. Vou pedir pra você compartilhar e também ativa o sininho, não esquece, ativa o sininho, que é pra você receber outros dos próximos vídeos aí do nosso canal. Certo pessoal? Vamos lá! E por que que eu falo, meu amor, que é muito importante você comprar ações americanas, né? Você ter dólar aí na sua carteira, porque funciona como uma proteção. A gente sempre fala aqui, diversifique a sua carteira e isso é muito importante. Pra vocês terem uma ideia, a bolsa americana é mais forte que a brasileira, o dólar é mais forte que o real e só esse ano ele teve uma valorização de 30% perante a nossa moeda. Então, é necessário? É importante investir fora? Sim! É vantajoso? Sim! E é por isso que a gente fala de vocês investirem aí em ações americanas. E aí você pode me perguntar assim, Carol, mas com essa crise do coronavírus, todas as bolsas mundiais caíram. Sim! Carol, a bolsa americana caiu muito também. Sim, mas o que acontece, pessoal, numa crise como essa, o que que os investidores fazem, né? Eles tiram o dinheiro que tava aqui no Brasil, em países emergentes, e voltam o dinheiro pra onde está mais seguro. Que sim, os Estados Unidos é uma grande potência e sim o dinheiro vai estar preservado, mais seguro. E outro ponto importante, meu amor, é o seguinte, depois dessa crise, todos os países vão se recuperar. Fique tranquilo, vão se recuperar, as bolsas vão recuperar. E aí qual é o país que você acha que primeiro vai se recuperar? Sendo que os Estados Unidos a gente sabe que é uma grande potência, né? Então, por isso que a gente fala a importância de você investir no exterior. E aí, pessoal, você vai me perguntar, mas Carol, como é que eu compro essas ações americanas? A gente vai deixar aqui, né, Catoche, menino de ouro, um vídeo explicativo aqui da Avenue, como e por que você deve ter aí a sua carteira uma parte em dólares, certo? E outro detalhe, gente, na Avenue, você não vai comprar só ações americanas. Você pode comprar ouro, que também a gente fala, sim, que é uma reserva de valor. Você pode comprar títulos públicos americanos e também você pode comprar, você pode deixar a sua carteira dolarizada e investir, de fato, em dólar, deixar o dólar como reserva de valor, ou comprar aí ações americanas. Então, a Avenue tem todos esses produtos pra você poder comprar com tranquilidade. E só pra você saber, meu amor, a gente trouxe alguns dados. Nessa crise, o que aconteceu? Os títulos públicos, eles tiveram uma subida aí de 0,4%. Tudo bem, porque o investidor estrangeiro, ele tá buscando proteção da carteira. O ouro subiu 10% e o dólar subiu 30%. E, gente, detalhe, quando você comprar na Avenue ouro, que dá pra comprar ouro, o que você percebe? Que você ganha uma dupla proteção. Por quê? Se o ouro subir o valor e o dólar subir o valor, você tá ganhando duas vezes. Porque você tá investindo em ouro através da corretora Avenue, ou seja, em dólar. Você tá investindo fora, então você tá ganhando uma dupla proteção. O ouro subiu e dólar subiu, você tá ganhando duas vezes. E por que eu quis aí, no ano de 2019, começar a investir no exterior, comprar ações americanas? Gente, primeiro ponto, diversificação, que a gente já falou, o dólar aí, que é uma moeda muito forte perante a nossa. E o segundo ponto, presta atenção, você não gostaria de ser sócio do Facebook, que é dono de todas as redes sociais aí que a gente mais usa. Você não gostaria de ser dono da Disney, ser sócio da Disney, que é uma produtora de filme, que tem parques que todo mundo conhece, que são mágicos. Você não gostaria de ser sócio do Google? E dá pra você ser sócio. E foi por isso que eu decidi abrir a minha conta na Avenue, que é uma corretora no exterior, pra poder investir no exterior, gente. E aí você vai me fazer uma pergunta que é, Carol, mas por que não comprar, que muitos educadores financeiros têm falado, é BDR, né? E o que é BDR a gente vai deixar aí na tela. Pessoal, quando você compra BDR, você não está virando diretamente sócio daquela empresa. Você está fazendo uma compra por intermediários, pra poder ter aquela cota, aquela parte de ação da empresa. E na Avenue não, na Avenue você está sendo sócio da empresa. E tem mais um detalhe, gente. BDR tem menor liquidez no mercado, é importante a gente falar isso. Você não vai ter a mesma liquidez que sendo sócio da empresa. E tem mais um detalhe que também é muito importante a gente falar, gente. BDR é considerado para investidor qualificado. E o que é isso, gente? É investidor que tem um milhão aí de reais declarado, investidores que já são mais qualificados para as corretoras daqui. Então aqui você comprando diretamente pela Avenue e virando sócio dessas grandes empresas, você pode comprar com um valor muito menor, meu amor. E de fato, ser sócio da Disney, Facebook, Google. Então por isso que a gente gosta de esclarecer a diferença aí de BDR e comprar direto na Avenue. Tem uma diferença muito importante de você comprar via BDR e direto na Avenue, gente. Seguinte, quando você compra ações americanas por BDR, é como se você estivesse comprando algo num supermercado na esquina da sua casa. Menor. Quando você compra direto pela Avenue, é como se você estivesse indo num supermercado maior. Você vai ter muito mais ativos para você poder comprar direto. E aí eu estava falando com o meu irmão essa semana, ele falou, Carol, mas tem muitos ativos. Tem ETF de empresas de videogame, tem ETFs aí de empresas de tecnologia, tem a própria Disney, Google, Facebook, ativos que você mesmo pode escolher e comprar diretamente sem ser via BDR, que inclusive você vai pagar mais taxas comprando via BDR do que você comprando diretamente aí na Avenue. E aí você deve estar se perguntando, mas Carol, é tão difícil abrir a conta, como que eu faço? Muitas pessoas falam, mas eu não sei nem como começar. Gente, é super fácil abrir a conta. É como se você estivesse abrindo uma conta na corretora aqui no Brasil. Acessou lá a página da Avenue, login e senha. Você abre, não tem burocracia, é gratuito, gente. E eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Né, menino de ouro? A gente vai deixar para você. Não perde tempo. Faz o dever de casa, abre a conta, que você vai ter direito a 10 corretagens gratuitas. Tá, gente? E não é tão difícil como você pensa. Em 10 minutos, 15 minutos, você abre a sua conta aí na Avenue. E é importante falar, né, gente, que nessa crise que a gente teve, em outras crises também, todo mundo que quer investir dinheiro, quer estar seguro, quer estar em empresas seguras. E essas empresas americanas, elas têm muito dinheiro. Elas são empresas muito sólidas. E elas são conhecidas como empresas cash skin. Por quê? Justamente por isso. Elas são empresas de muito caixa. Então, você vai estar mais seguro? Sim, vai estar mais seguro numa crise como essa e como outras que podem vir, né, gente? Só para vocês terem ideia, gente, eu vou citar algumas ações que eu tenho em carteira para vocês terem ideia do caixa que essas empresas têm. O Facebook, ele tem um caixa de 54 bilhões, bilhões de dólares. Então, é uma empresa que tem muito dinheiro ou não, Catoche? É muito dinheiro. É muito dinheiro. É o Tio Patinhas da Bolsa. Mas talvez, Andretti, corrigindo, o Tio Patinhas não seja o Facebook e seja o Google. Sabe quanto o Google tem de caixa? Cento e dez bilhões. É muito dinheiro ou não? Não. Assim, a gente nunca nem viu, né? E detalhe, né, meu amor? Empresas como essas, na própria crise, elas voltam mais fortes. Por quê? Porque elas mexem com tecnologia. Todo mundo usa o Facebook, todo mundo usa o Google. E é claro que elas vão se recuperar numa crise. Olha o caixa que elas têm. Elas têm muito dinheiro. São empresas extremamente seguras. Para vocês terem uma ideia, gente, o Facebook caiu 16% e o Google 10% frente a essa crise que teve ações daqui do Brasil que caíram 40%, 50%, 60%. E aí tem uma pergunta também, né, pessoal? A gente sempre fala aqui no Brasil que também, se você não está seguro ainda para comprar ação, você sozinho, propriamente dito, você compra um ETF. Já existe no Brasil. E não é diferente para você comprar ações americanas. Você pode comprar as ações se você ainda não se sente muito seguro. Ah, Carol, eu não estou muito seguro ainda. Eu não conheço muito para comprar Apple. O que você pode fazer? Você pode comprar ETFs. Você pode comprar um ETF, inclusive, Catochi, vamos deixar aqui na tela, que é um ETF que replica, né, o índice das 500 maiores empresas do SP500. E aí você vai me perguntar, Carol, mas não é mais fácil eu comprar aqui na Bolsa, né, na Bolsa Brasileira, na B3, o IVV B11, ao invés de comprar esse ETF? E eu vou te responder, por que que hoje eu prefiro comprar esse ETF? Inclusive, Catochi, vamos colocar aqui na tela, o ETF VOO. Por que que eu prefiro? Porque a taxa de administração desse ETF, eu comprando direto na Avenue, é 0,03%. É menor que o IVV B11 que você compra aí pela B3. Ou seja, taxa de administração, eu comprando direto na Avenue, esse ETF que a gente vai deixar aqui na tela, Catochi, o ETF VOO, é mais barata. Então é só você vir aqui, por isso que hoje eu compro por esse ETF. E outra coisa, meu amor, esse ETF, ele paga dividendos. Então, para o investidor aí de longo prazo, é uma excelente opção para ele ter mais renda. Então, não tem por que a gente ir para o IVV B11, se investindo direto nesse ETF, a gente recebe dividendos, paga aí uma taxa de administração menor e compra pela Avenue com facilidade. Então, vamos fazer agora aqui, você que quer ser sócio aí do Facebook, da Disney, que eu sei, com pouco dinheiro que dá para fazer, meu amor, investindo com pouco, na prática, para você aprender. Combinado? Então, meu amor, agora a gente vai para a prática, tá? Eu já estou com a minha conta aberta aqui da Avenue e eu já transferi também um dinheiro da minha corretora para a Avenue. Aí você vai me perguntar, Carol, eu quero comprar ações americanas e não sei falar inglês. Não tem problema, gente, porque a Avenue, ela é uma plataforma que vem em português também, então fica muito mais fácil. Já estou aqui com a minha conta aberta, Então, o primeiro passo, meu amor, é você ter feito aí a TED do seu banco, da sua corretora, para a Avenue, que é uma corretora onde você vai investir em ações americanas. E aí a gente vai vir aqui na tela câmbio, né? Porque a gente vai colocar um valor em reais, ou seja, se eu quiser aqui colocar mil reais, já vai ser feito o câmbio e aí sim vai vir para dólares para que você faça a compra. Carol, eu quero comprar uma ação hoje, quero virar sócio de uma empresa hoje. Então, você vai ter que fazer o câmbio, de fato, e fazer de forma instantânea, ou seja, para você poder comprar a ação. Carol, eu quero apenas fazer uma reserva de valor, quero colocar dólares ali. Eu recomendo que você faça no dia seguinte, né? Porque é D mais um e o valor sai um pouquinho mais baixo. Como aqui na prática a gente vai fazer a compra hoje, para vocês verem, a gente já fez o câmbio e agora a gente vai clicar em operações. Então, gente, eu abri aqui a plataforma e já tem ações que eu procuro, né? Que eu estou procurando para comprar. E lembrando, eu já fiz compras aí de ações americanas. E se você quer saber, o Menino de Ouro Catoche, vai deixar o link na descrição do vídeo do nosso Telegram. Ou seja, entre o nosso Telegram e acompanhe as compras das nossas ações americanas. Então, aqui a gente tem um painel, tem Disney, tem Apple, tem Google, tem Amazon. E lembrando, pessoal, você não precisa ter um baita dinheirão para comprar, meu amor. Você pode comprar de pouco em pouco. Estou de olho aqui e vou escolher a Apple. Então, eu clico aqui na Apple, venho aqui embaixo, coloco o valor que eu vou colocar. Um exemplo, o valor 10 dólares. E veja que já vem aqui em cima a quantidade, a fração que você já tem sendo sócio aí da Apple. E você vai apertar aqui em comprar. Ah, lembrando, gente, muito bacana aqui, ó. As ordens de mercado podem ser enviadas às 10h30, que é quando abre, até às 5h da tarde. Então, é importante você saber. Vou colocar aqui comprar com 10 dólares. Estou virando sócia da Apple. Coloquei comprar. Sua ordem foi executada em poucos segundos. e finalizei. Viu como é fácil, gente? E viu como você não precisa ter um dinheirão para investir? Com 10 dólares, eu já sou sócia da Apple. Poderia ser sócia da Disney, poderia ser sócia da Google. Não é bom, Catoche? Olha, investindo internacionalmente. Investindo no exterior, que é muito importante para você, para diversificar a sua carteira. Tá bom, gente? Então, hoje, a gente fez aí a compra na prática, com pouco dinheiro, investindo com pouco no exterior, para você aprender. E a gente também tem uma surpresa muito legal, que a gente vai deixar aqui o link na descrição do vídeo, para você abrir conta, gente, gratuito, não perde tempo, sem burocracia, digitalmente, na Avenue. E lembrando que você tem duas vantagens. A primeira é que a Avenue tem a plataforma em português. Então, não é mais desculpa você falar, ah, não invisto no exterior porque não sei falar inglês. Ainda fala inglês, mas você já tem uma facilidade aqui. E a segunda é que, nesse link, que a gente está deixando para você especial, na descrição do vídeo, você tem direito a 10 corretagens gratuitas na Avenue. Tá bom, gente? Vamos começar, a hora é agora, sem medo, coragem, e comece a investir no exterior. Faz uma reserva de valor, que vai valer muito a pena na sua carteira. Um beijo, de luz, voa Brasil, e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.